Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje... Pô, pera aí. Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje chegou uma encomenda aqui pra mim muito especial. Um fone de ouvido da Razer que eu comprei da Shopee. Isso mesmo rapaziada, um fone da Shopee. Será que é o original? Não sei, a gente vai saber nesse vídeo. Deixa eu abrir ele aqui agora junto com vocês. Cadê minha tesoura, véi? Eu sei lá, porra. Tesoura tá mais cega do que... do que tudo. Pelo tamanho da caixa parece que eles me enviaram dois fones, né, véi? Rapaz, o cara mandou bem embalado, véi, esse vendedor. Ó, esqueça tudo. Ó, rapaziada. A blogueirinha mostrando a mão de fundo pra se focar. Tá dando pra ver, véi? Não. Rapaz, tá bem embalado, véi. Agora se realmente é o original... Deixa eu abrir aqui. Vamos testar, né? Momento satisfatório, rapaziada. Ai, que dia nisso! Ó, véi. Não, agora falar que o bagulho não tem qualidade, véi. Rapaz, fazer aqui pra não cair. Rapaz... Bem louco! Veio até com... Não. Eu acho que é muito provável que seja o original, véi. Se não for, é uma réplica muito boa, viu, véi? Será que vai com adesivo, véi? Two hours later. Não, véi. Ah, vai ter que dar. Ah, não, véi. Veio o adesivozinho da Razer, o manualzinho dele todo em... Não, tá em inglês, ó. Inglês, português. O que que tá escrito aí? É... É isso. Deixa eu tirar o fone aqui da embalagem, rapaziada. O fone é bonito, véi. Moço. Rapaz, o fone é bonito. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui os detalhes. Tá dando pra ver? Certamente que sim. Bonito, hein? Bonito, hein? Comprador dele, P2, douradinha. Veio com adaptador pra ir pro computador. As borrachinhas... Borrachinhas pretas, né? Tá certo. Borrachinhas pretas, véi. A gente vai testar, ver se... Não é só a boniteza, né? Se é a qualidade também. Conectado no computador aqui, a gente já volta, rapaziada. Só os testes. Rapaz... Rapaz, a qualidade desse fone é brincadeira, véi. Que bom, rapaziada. Me surpreendeu a qualidade desse fone, véi. Isso é doido. Eu tô pensando seriamente em trocar nesse daqui. Olha que esse é um fone que pega toda a orelha, véi. E a qualidade de áudio dele foi excelente, véi. Eu nunca esperaria uma qualidade tão boa assim de um fone basicamente simples, né? Mas me chamou a atenção. E é a primeira vez que eu tô usando o produto da Razer, né? Então nunca tinha testado nada. Agora eu tô pensando até em trocar meu mouse, véi. Tem aquele mouse pequenininho, né? Vipermine, que dizem que é muito bom, né? Então quem sabe, mais pra frente, mais vídeos da Razer aí no canal. Os agudos é um agudo normal. Não tem nada de diferente, não. Mas a qualidade, véi. Me surpreendeu mesmo. Eu não vou me cansar de falar disso, né? A qualidade realmente é muito boa, véi. Pra quem tá interessado, eu comprei na Shopee na promoção por R$80. Por agora ele deve tá no R$150, por aí, algo do tipo assim. Quem quiser o link, me chama lá no Instagram que eu vou tá mandando pra vocês. E quem quiser comprar, eu recomendo, véi. Recomendo bastante, véi. É um produto de muito boa qualidade. Quando você pega nele assim, você sente que realmente é um produto bom e original, né? Como o vendedor me garantiu. Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo unboxing ou no próximo vlog, quem sabe? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Vai deixando aquele like, fortalecendo. Me segue lá nas minhas redes sociais. Se você quiser conversar comigo, pode chamar lá que eu vou tá pra te responder. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!